Família, olha só quem nós encontramos do lado da nossa casa, o Pinóquio! Olha isso, é o Pinóquio de verdade! Você bateu nele? Não! Ele tá sem vida! Peraí, peraí... Ai não! Cai aqui, Pinóquio! Volta aqui, volta aqui! Você vai ser o nosso amiguinho! Família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Minecraft Mistérios junto com o Pinóquio! Pinóquio, fala alguma coisa! Serinha! Oi! Eu tô triste! Por quê? Conversa com o Pinóquio aí, fala pra ele falar comigo! Pinóquio, responde ele, Pinóquio! Vai lá, Kel... Por que que me tocaram aqui? Não foi eu, foi o Kelvinho! Pinóquio, responde pra ele, Pinóquio! Família, estou aqui com o Kelvinho! Oi, Kelvinho! E fala... Tchau, mamãe! Parece que você vai pegar o fogo aí! Não faz isso com a mamãe, tadinha! E também estou aqui com a Serinha! Oi, gente! Não! E também tem o Pinóquio! Kelvin, peraí! Não, 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 não! A gente vai ter que fazer uma casinha pro Pinóquio e também pro Pato Donald! É, e não, 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 me bate, seu pirralho! Você está sem cabeça! Você está jorrando sangue! O que é o Kelvinho que me bateu? Esse cabeçudo! Eu acho que a mamãe me bateu agora! Bem feito! Eita! O homem sem cabeça! A mamãe está sem braço agora! A mamãe está sem braço! Kelvinho, me empresta sua armadura! Rapidinho! Por favor! Não! Me empresta sua armadura, Kelvin! Por favor! Eu sou do mal! Se você emprestar a sua armadura, eu te dou um beijinho! Mua! Eu vou ver o que você está fazendo! Me empresta rapidinho, por favor! Tá, mas me empresta bem rapidinho e já já eu te devolvo, tá bom? Pode ser? Isso! Boa! Ó, eu vou te emprestar a minha rapidinho pra você não ficar desprotegido, tá bom? Ai! Mas você vai me devolver ela, tá? Tá, ó! Ela está toda encantada! Olha só como ela está forte! Viu? Olha aí o meu poder! Cadê você? Eu estou voando! Tá! Eu vou voar! Porque eu quero dar uma olhada aqui! Ver se tem alguma coisa que volta! Não me bate, Kelvinho! Tá! E já já eu volto, tá gente? Vou ver se tem alguma coisa interessante pra gente explorar! Tá! Ó, tem a vila! Eu estou passando do lado dela! Tem a ravina! E... Por enquanto é só! Tenho... Uma casa de bruxa por aqui! Vamos ver se eu consigo encontrar alguma coisa interessante! E enquanto isso, vocês podem ir arrumando a nossa casa! Eu vou arrumar! Então eu vou ir quebrando a casa! Quebrando não! Arrumando! Já sei! O que você acha da gente expulsar o Kelvinho da nossa casa? Serinha! Da era, Kelvinho! Kelvinho, o que você está fazendo? Kelvinho, está quebrando a nossa casa? Não, eu estou com dor de barriga! Sério? Sério! Vamos sério! Vamos sério, rapaz! Família, se vocês gostam da nossa série de... Minecraft Mistério! Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal! Sim! Botãozinho vermelho! Se inscreva no canal pra você acompanhar todas as nossas aventuras de... Minecraft... Perdido! Gente, eu estou perdido! Eu estou perdido! De Minecraft Banana! De Minecraft Kevinho! De Minecraft Coco! Estou voltando! Eu acho que encontrei a casa! Estou vendo vocês! Vou dar um rasante aí! Olha eu aqui passando! Olha eu aqui! Olha eu aqui! Não sei o que é o Kelvinho! Passei! Acelerando no máximo! Espera aí, já volto! Deixa eu dar uma olhada aqui! Quero dar uma olhada pra cá e ver o que tem pra cá! É! Gente! Vocês não sabem o que tem aqui! Hã? Vocês não sabem o que tem aqui! O que? Uma floresta! É sério! Ai! Gente! Encontrei o bioma! Olha isso! Encontrei aquele bioma de... Nossa! Eu esqueci! Bioma de mesa! Sabe onde tem aquelas rochas todas coloridas? Ah! Então, acabei de encontrar! Estou passando por ele! Eu acho que daqui a pouco eu vou chegar no deserto! Calma aí! Nossa! Que legal! Nossa! Essa nave é muito legal! Ela voa muito rápido! Kelvinho! O que você está fazendo aí em cima? Eu estou vendo o papai! Você está me vendo? Como você está me vendo? Eu estou muito longe! É com... Nossa! Ele foi um altão lá com a... Com as... O que? O que ele fez? Cuidado que ela vai cair e morrer! Já era! Eita! Tá, gente! Olha só! Está acabando o bioma de mesa! E eu acho que eu estou chegando no mar! Sim! Acabo de chegar no mar! Vamos vir para cá! Deixa eu dar uma olhada! Ah! Eu queria encontrar o deserto! Será que tem o deserto por aqui? Ah! Eu acho que não! Peraí! É... Não tem o deserto aqui! Ah! Não tem o deserto! Nossa! Gente! O bioma de mesa é gigante! Nossa! Encontrei outro Pinóquio aqui! Uhul! Outro! Pinóquio! Aham! Você achou algum lugar que possa ter armadura assim igual essa daí? Não! Eu estou procurando algum templo! Geralmente tem dentro desses templos essas coisas parecem! Ou a gente pode tentar fazer esse tipo de armadura! Caramba! O bioma... Ah! A gente pode vir explorar o bioma de mesa! Sabe por quê? O bioma de mesa tem um monte de dungeon! Então pode ser que a gente encontre uma armadura dessa aqui por aqui! Verdade! Será que essa armadura da... Ela... Tem no baú do... Aquelas... Dunjo do... Do... Bonequinho assassino? Que a gente encontrou lá, né? Pode ser, né? A gente achou lá? Aham! Ah! Calvinho, cadê você? Você está muito quieto! O que você está fazendo? Você está fazendo besteirinha, né? Só pode! É! Calvinho, você está sem braço! Mãe, você está sem cabeça e você está sem braço! Yeah! Voltando para casa muito rápido! Uhul! Sério, eu acho que eu estou perdido! Está perdido? É muito longe? Não, é pertinho! Deixa eu ver... Não, não é até pertinho, assim, aquelas coisas assim... Tipo assim, ali do lado, na esquina... Mas é pertinho! Ah, é pertinho! Cheguei, ó! Uhul! Nossa, o que tem esse negócio voando aqui? Quem colocou? Hum... Foi você, Calvinho? Não! É, lógico que foi você! A mamãe falou que foi você! Não foi eu! Ai, será... Gente, está tendo ataque... Hã? Está tendo ataque? Ou não? Não! Um vazão! Não? Tá! Então, eu vou passar ali em cima do Vale das Sereias... E eu vou indo reto para ver se eu encontro outra coisa... Mas não foi eu que eu fiz isso! Não foi você? Não! Vocês viram lá no alto? Tem uma coisa estranha lá! O que? Aonde? Em cima da nossa casa tem um bloco... Dois blocos... No ar! Por que que tem esse fogo aqui? Dois blocos em cima da nossa casa? Aham! Eu encontrei... Que bizarro! Encontrei o Teletubbies e ele estava fazendo... Chorando... Eita! Eita! O que é isso aqui, Kelvinho? Gente! Encontrei o deserto! É! Agora eu sei onde é o deserto! O que é isso? Nossa! Mas tem um monstro diferente aqui agora! Sério? Pera aí! Não mata ele que eu quero ver! Vou voltando! Tô voltando! Ele é forte? Eu não sei! A gente não chegou perto! Eu subi aqui no telhado pra ver! Tem um cruz aqui! Tem dois Peck, mano! Tem uma cruz? Uhum! Ai! Que medo! Olha só! Tem o Teletubbies amarelo aqui que eu não sei o nome! Tô voltando, gente! Eita! Agora tem um lobisomem, bruxa... Tem tudo aqui! Tem clipper cinza! Sério? Eu tô chegando, gente! Tô chegando! E eu quero ver eles! E tem mais... Eu acho que eu tô perdido... Não! Tô chegando! Ele tem um Peckman aqui! Cadê? Sumiu! Peckman sumiu! Tinha dois! Olha lá aquele lá! Onde? Qual, Sarinha? Esse cinza aí! Eu nunca tinha visto! Ah! Esse aí? Nossa! Olha esse clipper aqui que estranho! Então! Ah! Você não me pega, seu bobão! Olha só! Aqui na frente tem o... Tem o Peckman! Nossa! É verdade! O Peckman pode... Nossa! Tem umas pessoas estranhas aqui! Sério! Vamos matar o Peckman! Toma, Peckman! Oi! Que medo! Sai, Peckman! Toma! Uh! Toma! Matei o Peckman, gente! Ele dropou um monte de itens aqui! Deixa eu dar uma olhada! Nossa! Ele dropou o Pós-Bib! Que eu não sei o que que é! Ele dropou o Shark! E o Antiblock! A bruxa! Ela joga pro alto, né? Depende! Qual que for! Tem a bruxa aqui! Uhul! Mas é a bruxa normal! Não! A bruxa normal? Então ela não joga pro alto! Gente! Tem um lobisomem aí, hein? Cuidado! Tem outro Peckman aqui, ó! Socorro! Socorro! Tem um lobisomem aqui que eu venho! Ah! Encontrei outro Peckman aqui! Nossa! Tem vários Peckmans aqui, gente! Mata o Peckman! Eu como! Ai! Ai! Quem é que tá morrendo? Eu! Kelvinho! Come, Kelvinho! Come, Kelvinho! Gente! Come, rápido! Kelvinho não morre! Pelo amor de Deus! Come, Kelvinho! Come! Corre! Entra pra dentro de casa! Fica aqui dentro! Come! 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 Nossa! Que susto! Eu tava sendo atacado! Come, come! Toma! Toma! Comeu? Kelvinho se salvou? Você salvou por um! Por um! Sério? Nossa, Kelvinho! Não faz isso! Não faz isso! Sai daqui! Isso! Morre, sua babaca! Olha, tem dois Peckman aqui! Três Peckman! Aqui tem um Peckman! A armadura do Kelvinho tá muito fraquinha, que eu tô tomando muito dano com ela! Eu quase morro! Sério! Eita! O que tá acontecendo? O que foi? Ai, sai daqui Peckman! Kelvin! A gente precisa melhorar essa armadura sua, porque ela está muito fraca e eu quase morro aqui também! Ai! A sua armadura tá bem! Corre, corre! Tô voltando pra casa! Voltei! Gente, cadê vocês? A gente tá dentro de casa! Tá, eu vou entrar também, porque essa armadura tá muito fraca! A gente precisa melhorar a nossa armadura! Nossa, essa Sarah está sem cabeça! Tô aqui ó, essa armadura! Gente, agora eu descobri onde é o deserto! Eu também descobri onde é o bioma de mesa! E a gente pode explorar esses... O que você tá fazendo, Sarah? Me dá calça! Eu tô fazendo aqui pra ficar tudo de pedra! Tá aí, Kelvin! Já joguei pra você! Ah, tá! Você também tá sem cabeça! Tá todo mundo estranho! Por que você me bateu, Kelvin? Deixa eu descer! Sim! Não, parou de bater! Senão vai morrer! Toma! Você tá quase morrendo, viu? Mas é... Mas... Tchau! Mas eu tenho uma espada que dá infinito de dano! É isso que você quer? Morrer? Hein? É isso que você quer? Pode falar! Pode falar! Pode falar! Pode falar! Olha só! A gente precisa melhorar mais os nossos equipamentos! Porque agora os monstros estão ficando mais fortes! E tem até o Pinóquio aqui! E eu descobri onde é o deserto! E também onde é o bioma de mesa! E a gente pode explorar aqueles lugares! Mas aqui, pra isso, a gente precisa melhorar os nossos equipamentos! E pra melhorar, a gente precisa ganhar muito mais XP! Não é mesmo, Kelvinho? Sim! Mas tem minérios aqui! Você tem minérios? Que minérios que você tem? Diferente? Não! Isso aqui, ó! Eu peguei... Eu fui aí que eu peguei isso aqui! Qual? Ah! Isso aí? Eu não tô nem aí! Se foi você que pegou! Só sei que se tiver aí, eu uso! Nossa! Você? Seria, você é muito estranha! Por quê? Porque você é uma pessoa que está vivendo sem cabeça e sem braço também! Você também! Você também está sem cabeça! Ô, Kelvinho! Por que você não come? Você não tá vendo que a sua vida tá acabando? Você não pensa, não? Que se você ficar desse jeito, você vai acabar morrendo? Cabeção! Cabeção! E agora a gente vai ter... Família, olha só! Sabe o que a gente vai fazer? Casinhas! A gente vai fazer uma casinha pro Pinóquio e uma casinha pro Donald também, que está aqui dentro! Oi! Isso aqui é uma cruz! Não faz cruz aqui que você vai amaldiçar a nossa casa, Kelvinho! Ah, mas ele não foi... Ah, é que o Elvinho vai aparecer o Herobrine aqui e aí! Kelvinho, você quer que o Herobrine apareça na sua cama na hora que você estiver dormindo? Hein? É que... Ai, que medo! Ele vai aparecer no seu quarto na hora que você estiver dormindo sozinho e à noite na hora que você acordar de madrugada! É isso que você quer? Não! Não! Então? Então tira essa cruz daí! É... Não... Não quero! Ah, então tá bom! Então... Aí você vai falar... Papai, eu tô com medo! Aí sabe o que vai acontecer? Eu vou falar assim... Não! Fica aí com o Herobrine! Eita! Família, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo! Deixa seu gostei porque agora a gente sabe onde tem lugares legais pra gente explorar! E também nós iremos fazer a casinha do Donald e também do Pinóquio! Meu Deus, eu tenho Pinóquio aqui! Família, abraço, beijo no coração! Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito! E a nossa casa está sendo atacada, tem bruxa, tem... Mano... Você viu? Ele não é mais lobisomem, agora ele é um homem! Tem outro Pinóquio ali! Aham! Tinha um monte de Pac-Man ali, ó! Tinha dois, eu tinha matado um e tinha mais dois lá! E eu tava quase morrendo pra eles! Família, beijo no coração de todos vocês! Não se esqueça de se inscrever no canal! E também deixar muito, muito, muito gostei! Pra mais episódios da nossa série de Minecraft Mistérios! Até o próximo vídeo! Fui! Tchauzinho, gente! Tchau, gente! Mas deixa eu dar aqui que eu já montei tudo! Não vai aparecer pra animais! Hahaha! Hahaha!